Namastê, meu nome é Afonso Júnior e estou de volta aqui no nosso canal, tenho recebido muitas mensagens pelo Facebook, pelo Instagram, por e-mail de pessoas cobrando onde que estão os outros vídeos de yoga e eu posso me justificar, eu estive ausente um pouquinho no nosso canal porque eu estava fazendo uma viagem, quem me acompanha pelo Facebook pôde ver algumas coisas, fazendo minha viagem pela Índia e depois que eu voltei eu ainda não tive tempo de me organizar para poder ter esse momento aqui para gravar o vídeo para vocês, realmente foi uma viagem incrível, eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês e em breve vou estar colocando algumas coisas aqui mesmo no canal, até coloquei um vídeo curtinho de alguns momentos na Índia assim, e gostaria de falar também para quem tem interesse em conhecer a Índia, esse país fantástico, eu já estou organizando a próxima viagem e vou levar algumas pessoas comigo, então se você tiver interesse você pode mandar um e-mail para mim, vou deixar aqui meu endereço do e-mail, do Facebook e também do Instagram, ok? Mas o objetivo aqui hoje é mais uma prática de yoga para que a gente possa conectar, unir o nosso corpo, nossa mente, nossa alma, trabalhando tudo de maneira suave, de maneira inteligente para que a gente possa criar mais bem-estar e criar um momento de paz para as nossas vidas e quando a gente pratica yoga, quando a gente pratica meditação, esse momento ele não fica apenas restrito a nós, as pessoas que convivem, os animais, as plantinhas que convivem com a gente, acabam vibrando nessa mesma frequência, nessa mesma energia, então os benefícios da nossa prática começam a se espalhar por todos os seres. Eu fico muito feliz por estar aqui e por ter dado tão certo que esse nosso momento no YouTube, o número de acessos que eu estou tendo está sendo muito bom e isso é reflexo de que a prática de yoga, ela realmente toca lá no interior e é uma prática que muda a nossa vida mesmo, né? Bom, hoje nós vamos fazer uma prática então bem suave, bem tranquila, eu peço para que você respeite o seu corpo, respeite os limites e use isso como autoconhecimento mesmo, de repente você tem que fazer uma flexão de quadril e você não consegue fazer, observe onde que está travando, né? A gente pode conversar a respeito disso durante a prática, o importante é você manter respeito pelo seu próprio corpo para que você não se machuque, para que você saia da aula super bem. Vou pedir para que você tenha ao seu lado uma almofadinha ou um travesseiro, porque no final da prática nós vamos fazer um pouquinho de meditação e aí para a gente sentar de maneira confortável, talvez isso seja necessário, vou deixar o meu aqui e hoje nós vamos iniciar a prática então, levando as mãos unidas na frente do peito, vamos começar então, mãos unidas na frente do peito, vamos fechar os olhos um pouquinho, inspire profundo, sempre pelas narinas, depois solte o ar, mais uma vez inspire, conectando com a sua respiração, solte o ar do corpo, inspire profundo, expire, os braços podem relaxar um pouquinho, ok, nós vamos iniciar a prática então, deitando e fazendo uma respiração completa e à medida que nós formos nos conectando com a nossa respiração, nós já vamos conseguindo a paz e a tranquilidade para que a gente realize os nossos asanas de maneira segura e de maneira tranquila. Então, eu vou pedir que você se deite com a barriga abaixo, observe os meus pés, eu vou virar a ponta dos dedos dos pés para fora, isso vai, vou ter que empurrar aqui uma farinha, isso vai garantir que o meu quadril esteja aberto, relaxado, então a ponta dos dedos dos pés para fora e calcanhados para dentro, depois eu vou posicionar as minhas mãos aqui na frente do corpo, como se as minhas mãos fossem um travesseirinho, onde eu vou encostar a minha testa, e aí estando nessa postura, feche seus olhos e respire profundo. A medida que você respira, vá se conectando com a sua respiração, com o seu interior, permitindo que seu corpo se acalme. Deve sua atenção lá na região dos rins, na região do nomar, e traga sua respiração até essa região, fazendo respirações completas. Música 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 Está percebendo como seu corpo relaxa, descansa nessa postura. Música 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 Amém. Amém. Excelente. Então nós vamos levantar o nosso corpo devagarzinho, bem suave, respirando com calma, senta como que o corpo já está mais tranquilo. Aí nós vamos ficar de pé, à frente do nosso tapetinho, para iniciarmos a sessão do Surya Namaskara, Saudação do Sol, fazendo de maneira bem suave, bem tranquila. Então mantenha a sua coluna bem unilhada, traz as mãos unidas na frente do peito, inspirando, expirando com calma, com tranquilidade. Se conectando com a sua energia interna, com a energia de todo o planeta, com a energia dos outros yokes que espalhados pelo nosso mundo inteiro nesse momento realizam suas práticas. Então conecte através da respiração, mantenha os olhos abertos, nós vamos iniciar a prática do Surya. Então, inspire, cresça os braços lá no alto, projetando o corpo um pouquinho para trás. Depois, inspirando, flexione o quadril, descenda suas mãos na direção dos pés. A próxima inspiração, olha para frente um pouquinho ali dentro da coluna, e expirando, pode ir recolhendo todo o corpo e dando um grande passo com o pé esquerdo lá atrás. Flexione o joelho direito e inspire, sinta seu quadril se abrindo, se alongando. E agora expire o pé direito lá atrás, solte todo o ar do seu corpo, tente levar os calcanhares no chão, alongando toda a coluna. Então, inspire, olhando no meio das duas mãos e desça um pouquinho no quadril. Ao expirar, flexionando os braços, leve o peito, o queixo, os joelhos no chão e depois relaxe o quadril e os pés. Cresça o peito na inspiração, se abrindo, se alongando, olha para o alto. E quando respirar, volte a entrar no meio do muca, a postura do cachorro. Relaxe o pescoço e nós vamos segurar alguns segundos nessa postura, enquanto você sente os braços, as pernas se fortalecendo e a coluna se alongando. Respire com suavidade, com tranquilidade. Sinta seu corpo todo se expandindo, alongue-se. A próxima é a inspiração, olhando no meio das duas mãos, traz o pé esquerdo à frente, de preferência no meio das duas mãos para alongar, abrir o quadril. Soltando o ar, traz o pé direito, alongue os joelhos. Cresça um pouquinho a coluna e inspire, olhe à frente. Expire, recolha todo o seu corpo, tentando apontar o topo da cabeça na direção do chão. Então, inspire, abrindo os braços pela lateral, crescendo todo o corpo. Quando respirar, traga as suas mãos unidas na frente do peito. Mais uma vez, inspire. Expandindo-se. Expire com a flexão de quadril. Olhe à frente, cresça um pouquinho a coluna e inspire. Na expiração, recolha todo o corpo. Agora, dê um grande passo com o outro pé lá atrás. Flexione o joelho direito e inspire. Ao expirar, solte todo o ar. Entrando em endomulca, os dois pés lá atrás, se alongue. Olhe no meio das duas mãos, inspirando. Desça um pouquinho o quadril. Agora, peito, queixo e joelhos no chão, flexionando os braços. Relaxa o quadril e os pés. E crie o seu peitoral, inspirando. Olhe para o alto. E respira. Nós vamos agora manter um pouquinho aqui. Alumgue todo o corpo. Sinta a respiração. Consciente, tranquila. Próxima inspiração. Olhando para frente, traz o pé direito no meio das duas mãos, alongando e abrindo todo o quadril. Ao expirar, traga o pé esquerdo ao longo e joelhos. Cresça a coluna e inspire a área de frente. Respira e recolha todo o corpo, o máximo que você conseguir. E agora, inspire, elevando o tronco e os braços. Projeta o corpo lá atrás. E expirando, traz as mãos unidas na frente do pé. Sinta e perceba, fecha um pouquinho os olhos. Sinta e perceba todo o aquecimento do seu corpo. Esse aquecimento, na verdade, é a energia que a gente produz. A mesma energia que a gente utiliza no dia a dia. Através da sua respiração, permita que seus batimentos cardíacos comecem a diminuir, a relaxar. Excelente. Então, devagarzinho, nós vamos nos sentar mais uma vez. E agora, depois de despertar todo o corpo físico, nós vamos trabalhar um pouquinho de respiração. E a prática de hoje, ela vai ter alguns pranayamas. Lembre-se que pranayamas são exercícios respiratórios, onde a gente traz mais prana. Onde a gente revitaliza todo o nosso corpo. Então, nós vamos deixar as nossas mãos descansando sobre as nossas pernas. Por enquanto, fecha um pouquinho os olhos. Inspire e expire profundo pelas duas narinas. Ótimo. Então, está virando as palmas das mãos para cima. Unindo polegares e indicadores, alongando os outros dedos. Você pode trazer a sua mão direita na frente do osso. E agora, com o terceiro dedo da mão direita, tampe a sua narina direita. E faça uma longa inspiração pela narina esquerda. Retenha um pouquinho o ar dentro do seu corpo. E agora, tampe a narina esquerda e solte o ar pela narina direita. Retenha. Então, inspire pela direita. Tampe. Solte o ar pela narina esquerda, completando o seu primeiro ciclo. Nós vamos repetir mais dois ciclos dessa mesma maneira. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Então, não vou. Expire. Inspire. Inspire. Expire. inspire, expire, expire, finalizando assim o terceiro ciclo, descansa a mão direita, e respire profundo pelas duas narinas, ok, então, agora, depois do Surya, corpo já aquecido, preparado, depois dos Pranayamas, corpo mais revitalizado, energeticamente, nós vamos iniciar a prática dos nossos Ascens, e vamos fazer de maneira bem suave, bem tranquila, mais uma vez, lembre-se de respeitar os seus limites, vamos ficar de pé, então, e eu vou ficar de frente, então, para vocês, nós podemos unir os nossos pés, apontando a pontinha dos dedos para frente, e deixando os braços relaxados do lado do tronco, é muito importante que os pés estejam bem unidos e apontados para frente, e que os joelhos estejam em cima dos tornozelos, para manter o alinhamento da sua postura, ok? Então, você pode concentrar o seu olhar num ponto fixo na frente do seu corpo, mais ou menos na altura do olho, e agora a gente vai inspirar, sinta todo o seu corpo se abrindo, os braços se elevam, até que você junte palma com palma lá no alto, e depois nós vamos expirar e descer o nosso corpo para o lado. Nós vamos manter, respirando profundo, dessa maneira, inspirando, expirando com calma, sentindo todos os músculos da lateral do nosso tronco sendo ativados, respire com uma tranquilidade, contrai um pouquinho o abdômen, próxima inspiração, volte ao centro, e ao expirar, relaxe os braços. Então, nós fizemos essa postura como um experimento, nós vamos repetir essa postura, e agora nós vamos fazer cinco respirações profundas para cada lado, ok? Prontos? Vamos iniciar, inspire, expire, cinco respirações profundas. Sempre pelas marinas, não utilize a boca. Vamos finalizar as cinco voltas, o centro, desça para o outro lado da mesma maneira, soltando o ar, depois cinco respirações. Vamos finalizar, inspire, expire, desfazendo. Sinta como que essa postura vai trabalhar nas laterais do seu tronco, trabalhar nos ombros, e nós vamos dar sequência à nossa prática, então. Dê um pequeno passo com o pé direito para a lateral. Nós vamos montar o Trimurti Mudra, é um triângulo. Esse triângulo, ele é um símbolo de equilíbrio, também um símbolo de proteção, ele protege o yoga. Então, na inspiração, eu vou apontar esse triângulo lá para o alto, olhe no meio desse triângulo, e expirando, eu vou descer, tentando levar esse triângulo no chão. Desça o máximo que você conseguir, mesmo se a sua mão não chegar toda no chão, desça, no máximo, olhe no meio desse triângulo, concentre-se, respire profundo, permaneça nessa postura, eu vou virar de lado, aqui eu posso auxiliar nas próximas posturas. Então, permaneça assim, se alongando, aos pouquinhos, vá alongando bem os joelhos, perceba que a postura, ela acontece também no abdômen, então, contraia o abdômen para dentro, não precisa contrair com força logo quando você está na academia, mas ative a musculatura abdominal, relaxe o pescoço, olhe para os joelhos, respire com calma, com tranquilidade, sinta a parte posterior do seu corpo todo, retirando as tensões, inspirando, expirando com calma, contrapulidade, observando seus limites. Agora, a próxima inspiração, volte a olhar no centro do triângulo e quando solta o ar, caminha, sem tirar as mãos do lugar, caminha com os dois pés por trás, igual quando nós fazemos a postura do cachorro. E aí, empurra as mãos com força no chão, tentando chegar aos calcanhares no chão, sinta sua coluna toda se alongando, perceba a diferença de quando você faz com as mãos separadas, igual nós fizemos no início da prática, é só para notar mesmo a diferença nos ombros. E vamos soltar os ombros, então, volte a abrir as mãos na largura dos ombros, na ponta dos dedos bem apontadas para frente, e volte a se alongar. Respire com consciência, com tranquilidade, destravando todo o corpo. Então, a próxima inspiração, pode olhar no meio das duas mãos, trazer um joelho à frente perto do punho, depois o outro joelho. Mantendo os dois joelhos afastados na largura do quadril, nós vamos elevar um pouquinho o nosso corpo. Então, nós fizemos posturas de nos fecharmos, de alongar toda a parte posterior do corpo, e agora nós vamos fazer exatamente o contrário, nós vamos abrir todo o nosso corpo, alongando a parte anterior. Lembra que as posturas que a gente alonga todos os músculos da frente, elas servem como chá, desculpa, como um café que estimula o nosso sistema nervoso. E as posturas onde a gente se fecha, são posturas mais introspectivas. Então, para que a gente mantenha realmente o equilíbrio, a gente vai trabalhar das duas maneiras. Então, agora, é importante que os joelhos estejam afastados na largura do quadril, que os pés acompanhem os joelhos. Caso você tenha algum problema, ou sinta algum desconforto na lombar, durante toda a sequência agora, você vai manter as mãos aqui, simplesmente empurrando os joelhos para frente. Se você não tem problema, nos joelhos e na lombar, a gente pode trazer as mãos na frente do peito. Inspirar profundo, levando os dois braços lá no alto, e ao soltar o ar, eu vou girar o meu braço direito para trás, e vou levar a minha mão direita no calcanhar direito, levando o braço esquerdo para o alto. Tome cuidado, se for possível, dá uma olhadinha aqui para mim, não deixe o seu quadril fazer esse movimento. O objetivo da postura é exatamente alongar a parte anterior do corpo. Então, vai empurrando o quadril para frente, a cabeça para trás, mas sempre respeitando o seu corpo e seus limites. Você pode também juntar o polegar do indicador montando o mudra, selando sua energia. Inspire profundo a mão lá para trás, expandindo todo o corpo. Lembra, se você tem problema na lombar, olha, eu vou repetir o movimento. A mão direita fica apoiada, ok? Mais uma longa inspiração, eu vou crescer o meu braço direito lá no alto, e quando eu expirar, o braço esquerdo vai girando para trás, e eu vou montar essa postura para o outro lado. Inspirando, vamos expandindo, aloca um sorriso no rosto, respira profundo, sinta seu corpo, sinta e os músculos se alongando, as articulações. E agora, ao invés de subir a mão esquerda, eu vou inspirar, e quando eu expirar, eu vou descer a minha mão direita na direção do calcanhar direito. Gira o pescoço para trás. Lembra de manter conforto na postura. Se precisar, pode apoiar a lombar, só girando a cabeça para trás. Respire. Faça, então, mais uma longa inspiração. Quando solta o ar, vai trazendo o queixo na direção do peito e desfazendo a postura lentamente. Nós cruzamos as pernas e vamos passar as duas pernas para frente. Ok. Dessa maneira, você pode puxar os seus glúteos para trás, e para que não exista nenhum desconforto na nossa lombar, nós vamos alongar o nosso corpo para frente. Mas, antes de descer, traz a ponta dos dedos na direção do rosto, e aí depois você pode se alongar. Começa trazendo as suas mãos nos seus pés. Caso você não consiga fazer esse movimento, coloque as palmas das mãos debaixo das panturrilhas. E aí, aos pouquinhos, contraindo o abdômen, nunca forçando a cabeça na direção do chão, mas levando a barriga em cima da coxa. Você pode descendo a frente, botando uma postura que nós conhecemos como Pashmottanasana. Essa postura vai massagear os nossos órgãos internos para fazer alongar toda a nossa coluna. Então, dê essa frente o máximo que você conseguir. E aí, mantenha um pouquinho essa postura. Tenta todo o seu corpo se alongando, destravando. Tenta todo o seu corpo se alongando, destravando. A próxima inspiração pode ir olhando para frente e expire. Solta todo o lado do corpo, desfazendo a postura. Volte a cruzar as suas pernas e a sentar com a coluna ereta. Busque uma postura que seja confortável para você. Nós vamos agora repetir aquele mesmo pranaema do início da prática para voltarmos a harmonizar o nosso corpo e irmos para um outro momento da nossa prática. Então, mãos sobre os joelhos, unindo polegares, indicadores e os outros três dedos alongados. A diferença é que agora nós vamos fazer dois ciclos da respiração cruzada. Nades, sodana e pranaema. Vamos direita na frente do rosto. Tampou a narina direita. Inspira. Retenha. Tampa à esquerda. Solte o ar pela direita. Solte. Solte todo o ar expirando. E daí já vai percebendo os benefícios dos asanas que você já fez. Inspira pela direita. Tampou a direita soltando o ar pela esquerda. Finalizando assim o primeiro ciclo. Repita mais um ciclo. Solte o ar pela direita. Retenha. Solte o ar pela direita. Solte o ar pela esquerda. Finalizando o seu segundo ciclo. Quando terminar, relaxa o braço direito, três respirações profundas com as duas nágrimas. Perceba como é gostoso se conectar com a sua própria respiração, depois de ter todo o corpo alongado, trabalhado. Quando você finalizar as três respirações, relaxa um pouquinho os dois braços. Nós vamos agora fazer mais uma postura. Então, agora eu vou crescer, vou me manter sentado em uma postura confortável, vou crescer o meu braço direito lá no alto, inspirando. Quando eu soltar o ar, eu vou flexionar o cotovelo, trazendo a mão atrás do corpo, inspiro crescendo o braço esquerdo e coloco a mão esquerda no cotovelo direito e, ao expirar, a minha mão esquerda vai puxar o meu corpo para o lado esquerdo, abrindo toda a lateral do tronco. respira profundo nessa postura e mantém, sentindo os benefícios do alongamento. Próxima respiração. Volta ao centro. Próxima respiração. Volta ao centro. A partir daqui eu vou fazer uma torção. Solta o ar, a mão esquerda vem no joelho direito e a mão direita se apoia no chão lá atrás. Eu vou girar o meu ombro direito para trás e giro o pescoço olhando na direção do ombro direito. Contraio o abdômen, trazendo todos os meus órgãos inteiros para a direita e mantenho a próxima inspiração. Gira o pescoço e olha para frente. Quando solta o ar, desfaça a postura. Sinta diferença do lado que está trabalhado e do lado que ainda não está trabalhado. Respira profundo. E prepara para repetir essa mesma sequência para o outro lado. Vamos lá? Juntos? Inspire. Palma com palma lá no alto. O braço esquerdo desce agora e a mão direita segura o cotovelo esquerdo e aí nós vamos puxar o braço esquerdo e o tronco para a lateral. Respira profundo dessa maneira. Vão para a torção. Na inspiração. Cresça os dois braços lá no alto. Soltando o ar, a mão direita no joelho esquerdo. Mão esquerda se apoia no chão lá atrás. Girando o ombro esquerdo para trás e girando o pescoço olhando na direção do ombro esquerdo. Contração do abdômen. Respiração consciente e profunda. Próxima inspiração, olha para frente. E quando solta o ar, desfaça a torção. Respire profundo, com calma, com tranquilidade. E nós vamos então nos preparar para a postura invertida sobre os ombros. Então, levando as costas no chão e as pernas lá no alto. Hoje, ao invés de levarmos a ponta dos pés apontados na direção do teto lá no alto, nós vamos trazer as nossas mãos no quadril. Olhamos para os joelhos. Não precisa encostar o pé lá atrás. Você pode manter a perna aqui, sentindo o conforto. E vá relaxando a lombar. Respire profundo. Caso queira, feche os olhos um pouquinho. Respire e expire com calma. Lembra de manter a sua mão segurando a cintura. E não a região das estábulas, igual a gente sempre faz. Alongando a coluna. Respire. Esc praying. . Um , & É devagarzinho, pode ir flexionando os joelhos, desfazendo a postura, lentamente, como se sua coluna fosse feita de vidro. Então, os joelhos flexionados, eu consigo voltar a minha coluna para o chão bem devagar, porque eu vou virar o meu corpo de lado e vou voltar para a postura sentada. Então, para esse tempo, no início da prática, nós fizemos três ciclos de respiração cruzada. Nós fizemos dois ciclos, agora nós vamos fazer mais um ciclo de respiração cruzada. Vamos lá! Braço direito na frente do corpo, tampa a narinha direita e faça um ciclo de respiração cruzada. A nowção cruzada é o festival de espiração cruzada. Silverno e vidri a porta, não pode ir a bateria que teve MUA, pois você podassem mais um ciclo de respiração cruzada. A hora daします теперь o sombra que дети ficavam maisvidos Quando você finalizar, relaxa o braço direito e respira para o fundo. Excelente! Agora, o corpo todo alongado, mais aquecido, nós vamos praticar um pouquinho de meditação para a gente ir caminhando para o final da nossa prática, ok? Então, nesse momento que a gente vai utilizar o enfado do travesseiro que eu pedi no começo da prática. Caso, onde você esteja, não tenha um enfado do travesseiro, pegue o seu tapetinho de yoga ou uma estrutura que você tiver, você pode enrolar o seu tapetinho e sentar sobre ele. Então, vou pegar esse desafio e aí eu vou me sentar, posicionando a minha coluna, posicionando as minhas pernas. É importante que eu sinta uma postura confortável, para que eu possa me manter em silêncio, com conforto nos próximos minutos. Deixando os joelhos sempre abaixo do umbigo, a coluna bem alinhada. Você pode trazer o seu queixo na direção do umbigo. Está vendo os cachorrinhos aí, dizendo as vizinhas? Depois, você pode trazer as orelhas na direção dos ombros. Ok, nós vamos iniciar a nossa prática então. Para isso, vamos só corrigir e tirar qualquer tensão do ombro. Pode juntar o dorso das suas mãos na frente do corpo e aí, inspire profundo, abrindo os braços pela lateral. Ao respirar, deixando que o peitoral se abra. Você vai relaxando os braços e pode posicionar as palmas das mãos sobre as coxas. Perceba que dessa maneira, os ombros ficaram para trás e para baixo, o peitoral aberto e a coluna bem alinhada. Então, agora, inspire e expire profundo. Depois, passe a sua língua e os seus lábios, deixando os seus lábios mais úmidos. Feche os olhos. Respire. Então, agora, trazendo a sua atenção para o centro da sua testa, visualize um pequeno ponto de luz na cor azul brilhante brilhando para o centro da testa. Quando a sua atenção se volta para esse pontinho de luz e para a respiração. a região do nosso sexto chakra é responsável pelo nosso equilíbrio. Obrigado para o nosso sexto espiritual. Todas as vezes que a sua mente viajar, sumir, por favor, traga a sua mente de volta para a respiração e para esse ponto de luz no centro da testa. Oferecendo à sua mente o que pensar e se concentrar. Caso você ainda não seja praticante de meditação, no início não é um trabalho fácil, uma concentração, mas é treino, é possível. Então, toda a sua atenção nesse ponto de luz. Caso a mente se distraia, vamos nesse pontinho como uma forma de trazer a mente de volta. O ponto de luz e a respiração. O ponto de luz e a respiração... O ponto de luz e a respiração... ... Ainda mantendo toda a sua concentração, toda vez que você soltar o ar, entoe mentalmente a mão até a onda, o som do universo. Você não precisa falar esse nome, pelo contrário, você não deve falar, você deve apenas entoar o mundo. Então, oferecendo à sua mente três coisas para prestar atenção. Respiração, ponto de luz e mantra a onda. Toda vez que você solta o ar, é como se você repetisse. Mas em silêncio. Então, respiração, ponto de luz e mantra a onda. Respiração, ponto de luz e mantra a onda. Amém. 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 Então, inspire, inspire profundo. e agora nós vamos verbalizar o Mantra O para finalizarmos esse momento de meditação e A Excelente e agora nós vamos deitar um pouquinho com o aumento do nosso organismo prática de relaxamento também de auto-pense vamos deitando em chalás afastando um pouquinho os pés relaxando os pés para a lateral levando a coluna, a cabeça no chão braços do lado do tronco com as palmas e as mãos viradas para cima fecha um pouquinho os seus olhos relaxa e descansa faça uma longa inspiração profunda expandindo o seu abdômen na inspiração relaxa e solte o seu abdômen solte o peso dos pés no chão dos tornozinhos relaxa e solte as pernas, as panturrilhas relaxa e solte os joelhos toda a extensão das conchas e o quadril relaxa e solte toda a sua coluna e os músculos das costas relaxa a barriga e o peito com todos os órgãos internos relaxa e solte as suas mãos os pulos, os braços, os tovelos salte os braços e os ombros relaxa o pescoço, a cabeça soltando a mandíbula, relaxando a linha e os dentes desenrugando a sua testa soltando os músculos do rosto todo o peso do corpo relaxa e se solte o chão permita-se ficar assim alguns minutos usufruindo dessa paz e dessa tranquilidade relaxa e 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 relaxa Tchau, tchau. 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 Tchau.